Passa com o marquinho pelo lado direito. Passou essa bola, olha o toque. O gol! Gol! Boa passagem. Um corte, vai pra dentro da área. Outro corte, o chute rasteiro. Boa roubada de bola do Palmeiras, Galeano. Bandeira diz que a condição é legal. Olha só, se doeu, né? Ah! Gol! Gol do Palmeiras! Iã. Marquinhos roubou na boa. Olha a chance do Palmeiras fazer mais um. Edmilson perdeu o ângulo. Caiu lá. Caiu pedindo o pênalti. O atro acompanhava em cima e muito convicto mandou seguir. Euler. Bonito corte do Euler. Deixou o Paulo Roberto no chão. Vai pra dentro da grande área. Tocou de calcanhar e o cruzamento e o gol! Gol! Bate o Palmeiras no escanteio. Na trave essa bola! Com o goleiro Alex completamente batido. Rony vai cortando a marcação do Tuchê. Batendo no canto. Tá lá! Gol! Já vai combatendo ali o Iã. Deixou o Rony a bola passar pro Jorge Luiz e emendar. Marcos espalmou. Ganhou a parada o jogador do Palmeiras. Vai pra dentro da grande área. Se cruzar o Palmeiras pode fazer o quarto. O Palmeiras insiste, pressiona. Olha a batida. O Galeano pode bater dali. É o que ele faz no canto. Alex quase, quase que passou por baixo do corpo dele. Insiste. Edmilson conseguiu bater de esquerda a rasteirinha. Bolão do Paulo Roberto para Jorge Luiz. Invadiu a grande área do Palmeiras. Limpou. Ele bate forte. Marcos! Rolá pro Neném que vinha de trás. Aí não tem impedimento não. A chance é boa. E o gol! Do Palmeiras!